Ai amiga, eu não sei o que que eu faço, eu estou aperreada, eu decidi fazer um bolinho pra Alfredo amanhã e ainda não tenho quem faça o bolo, o que que eu faço? Você conhece alguém? Mas mulher, muito em cima, pra amanhã vai ser difícil, olha a tua sorte que eu conheço uma confeiteira retada, ela é porreta, eu sigo ela lá no Orkut, Orkut não Orkut nem existe mais, eu sigo ela lá no Facebook, eu vou te dar o número dela, fala com ela, com certeza ela vai fazer esse teu bolo, mas ó, esse teu bolo não é muito grande não né, porque pra amanhã tá muito em cima da hora mulher Não mulher, coisa simples, coisa básica, entendeu, esse Mariazinha disse que fazia, só não vai fazer porque ela tá com muita encomenda esse final de semana Mas me dá, me dá o número que eu vou ligar pra essa tal confeiteira aí que tu conhece, ó, mas eu logo lhe dizendo, viu, pra fazer bolo pra Alfredo, que é exigente, ela tem que ser boa Eu espero que você indique direito, hum, faça o número Alô? É do ateliê de Michelle Senna? Oi querida, tudo bem? Eu queria encomendar um bolo pra amanhã, pode ser? Quanto tá o quilo, por gentileza? Alô, boa tarde, pois não? Sim, o quilo tá custando 50 reais, pra quanto seria seu bolo, querida? Oi Michelle Senna, tudo bem? Então, o meu bolo seria pra amanhã Agora é um bolo simples, pequeno, de 2 quilos, tá bom? Aí eu quero ele 2 quilos, com 3 andares, tá? Você pode, embaixo, fazer um campo de futebol E em cima você pode fazer o formato de uma bola, mas uma bola bem direitinha, sabe? Tipo bolo esculpido, porque o meu Alfredo gosta muito de bola Em cima da bola, eu queria também, todo comestível, um boneco imitando o meu Alfredo Então ele tem olhos azuis, ele tem o cabelo meio loirinho e ele é um pouco gordinho Ele tá um pouco barrigudinho, né? Depois que a gente casa ele, deu uma engordadinha Então você faz ele bem parecido Ah, e eu quero também que a base seja de massa de noiva Não muito seco, tem que ser aquele bem molhadinho E em cima você pode fazer massa de chocolate com recheios de nozes com doce de leite, tá? Eu acho que deu pra você entender Basicamente seria isso Então como você pode ver, coisa simples, né? Nada de muito merabolante E por último, eu tô comprando com você a primeira vez por indicação E pra eu virar sua cliente, né? Como a gente precisa conquistar cliente Eu gostaria muito que você me desse um descontinho Eu acho que de repente 80 reais ficaria ótimo, né? 2kg, 3 andares Mas como você pode ver, eu não tô pedindo, né? Nada de merabolante que você não consiga Até porque a minha comara disse que você é uma confeiteira arretada Então, podemos fechar contrato Ah, e eu posso pegar amanhã às 10 da manhã? Por favor, tô só aguardando tua confirmação, querida Aí eu também vou querer com entrega, né? Então eu já te passo o endereço pra você ir entregar E é claro que a entrega é grátis, né? É incluída já no valor do quilo do bolo Então, com certeza eu vou receber meu bolo lá no horário Em perfeito estado Por favor, assim que terminar, mande a foto Pra eu ver se tá tudo ok, como eu pedi Porque o meu alfredo é realmente muito exigente E lembrando, né? Que assim que você me der o desconto Eu já vou te indicar lá no Orkut Orkut não, lá no Facebook E todas as minhas tias, primas, vizinhas Todo mundo vai comprar com você E claro que eu vou comprar com você muito mais vezes, né? Afinal de contas, eu tenho aí 5 filhos Todos os aniversários deles serão com você Tá bom, Flo? Então me diga aí Quando ficou o meu bolinho pra amanhã? Claro, claro, meu amor Eu entendi perfeitamente o seu pedido As recomendações Entendi tudo direitinho Agora, antes de fechar pedido, né? Antes da gente agendar direitinho Deixa só eu te dar uma notícia Que milagre só quem faz é Jesus Cristo Vá tomar seu revoltinho que você esqueceu hoje Sua louca!